Olá, meus amigos, tudo bem? Neste vídeo, eu trago para vocês mais um decreto do Mestre Saint-Germain para suprir todas as necessidades. Eu sou, que é Deus em vós, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Pratique ouvir esse áudio todos os dias, uma ou duas vezes por dia, se você achar necessário, e verás as maravilhas que vão acontecer na sua vida. Desde já, eu quero dizer gratidão por sua inscrição aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão precisando de uma ajuda imediata, porque esse decreto é para suprir instantaneamente as necessidades. Vamos, então, às repetições? Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo. Eu sou, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou, agindo e suprindo. Agindo e suprindo, agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades.